Fala galera, Jovem Vili Games na área, eu sou o Alemão E calma, já vamos assistir o vídeo do Encanador Chapado, nosso gordinho gostoso Aqui ó, Xbox One do PS4, o que você quer ganhar? Antes era 20 mil inscritos, agora são apenas 10 mil, 10 mil inscritos Clica aqui no card acima e se inscreva no nosso canal E vamos que vamos né, 10 mil inscritos e já era Bora assistir o vídeo do nosso gordinho, tchau, abraço, fui Olá meninos, aqui quem fala é o Gê do canal Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra minha última recompensa da Weekend League Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai É isso aí pessoal, como vocês viram aí no vídeo de ontem Eu vou parar de jogar Weekend League, chega dessa merda, chega de estresse Vamos focar em se divertir nessa porra desse jogo, tentar melhorar E o primeiro passo, como eu já falei no vídeo de ontem, é não jogar essa merda Então, vamos lá, vamos ver aqui, eu tenho ainda a recompensa mensal pra receber aqui Então vamos receber, vamos ver o que que eu tiro, vamos ver se eu dou alguma sorte Eu acho que não, porque, vamos ver, eu fiquei o que? Eu fiquei prata 1, uma bosta completa E é muito estranho porque eu fiquei duas semanas praticamente sem jogar E eu fiquei prata 1, e nas outras que eu tirei todas as semanas ouro 3 Eu fiquei prata 1 também, eu não entendo nada nessa porra desse jogo Mas tá valendo, tá aí, um pacote de fute de prata cheio, uniforme repetido Que eu já tirei, daí eu só vou dar kicksell A única coisa que eu tenho que fazer é dar kicksell, foda-se Mas vamos lá, vamos abrir o pack, vem 3 cartas boas aqui, é pra vir 3 cartas Olha aí, ó, 2 com geral máximo 80 e 1 com geral 81 ou maior Que merda, hein? Então é isso aí, vamos lá, vamos ver quem é que vem Olha lá, vamos lá, será que vai descer a plaquinha? Olha lá, piscou, aqui sempre pisca, né? Eu acho que não tem essa, né? É, Brasil, olha aí zagueiro, é quem que é o zagueiro? Nossa senhora, é o Marcelo Caralho, o que é? Marcelo, caralho, enfia o pastelão no cu Essa porra tá uma merda com esse copo de caju Oh, 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 abaixo ao pastelão Tá aí, legal, além do Marcelo, a gente tirou o Clivert, show de bola É o filho do Clivert, né? O filho do Clivert original, da hora Essa cartinha é legal, dá pra gente fazer uns testes da hora E dá pra montar uns times ao redor Fazer um time pai e filho, será? Legal, né? Não faz diferença E também tiramos o Rhodes, que não é tão ruim assim não Parece ser uma carta legalzinha ali pro meio campo Show de bola, tá bom Não foi prêmio sensacional, mas tá legal Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Mas é isso aí, pessoal Esse aqui é um vídeo simples só pra terminar Pra mostrar essa minha última recompensa aí pra vocês, tá, pessoal Mas, como eu falei no vídeo de ontem Chega de Weekend League Vocês deveriam fazer o mesmo Mas eu já falei bastante disso no vídeo de ontem, né? Então, deixa pra lá Vamos aí Deixa aí nos comentários aí Quem foram as suas recompensas mensais O que vocês tiraram E tal E aquilo lá E aquilo lá Mas é isso aí Vamos lá Bora pra um novo ano de FIFA Bora pra um novo ano mais calmo E tentar aproveitar melhor essa bosta desse jogo Né? Já que EA não vai mudar nada Vamos tentar mudar nós, né? Vamos parar de jogar essa merda E vamos nos focar na diversão Mas é isso aí Muito obrigado a vocês que assistiram Não esqueçam, por favor, de deixar aquele monte de joinha aqui Pra deixar a notificação desse vídeo E também não esqueçam que agora o canal é patrocinado aí Pela Joinville Games E é isso aí Eles estão fazendo um sorteio de um Play 4 ou Xbox One Quando o canal dele chegar a 10 mil inscritos Então vai lá Se inscreva aqui no botão que tá aparecendo aqui do lado da minha cara Ou no card que tá aparecendo aí em cima Beleza, pessoal? Então é isso aí Vá lá Não perca seu tempo Se inscreva no canal E concorra a um Play 4 ou um Xbox One Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!